Música Rio de Janeiro, Brasil, outubro de 2017 Ideias centrais do 8º Encontro Nacional do Nave Reunidos de 1º a 5º de outubro de 2017 Na cidade do Rio de Janeiro Mais de 10.500 atingidos e atingidas por barragem de todo o Brasil Juntas centenas de lideranças de dirigentes de organizações populares Sindicais, religiosas, partidos políticos Parlamentares comprometidos Na presença de militantes de senão de países E a participação de Luiz Inácio Lula da Silva Lutamos o processo internacional E celebramos os 100 anos da 1ª Constituição Socialista do mundo Na grandeza de nossa luta Trocamos experiências e nos alegramos com o ângulo dos milhares de militantes Que lutam cada dia por um mundo melhor para a classe que trabalha Contribuímos na Constituição de um ato unitário Que reuniu mais de 15 mil pessoas E diante da justiça da nossa causa Reafirmamos Que o MAP é uma organização que desenvolve e estimula a prática de valores socialistas e humanistas De amor ao povo e de amor à vida De solidariedade entre os povos Da pedagogia do exemplo E do combate a todas as formas de exploração, dominação e preconceitos Que nossa luta é pela superação da sociedade atual E a construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo Com justiça, fraternidade e igualdade Que na sociedade calvejamos É fundamental a construção de um projeto energético popular Com soberania sobre nossas bases naturais e nosso território Bem como do patrimônio público construído com o trabalho do nosso povo Que o nosso projeto do PP é a distribuição da arquitetura e do controle popular Para melhorar as condições de vida do povo brasileiro Que na atual sociedade onde a energia é utilizada para fins de acumulação privada de capital É legítimo que as populações lutem e se oponham aos projetos de barragens Que intensificaremos a luta pelos direitos dos atingidos dos barragens Para isso é necessário uma política nacional de direitos e planos de recuperação e desenvolvimento das regiões Que a luta é para que a água e a energia Que a energia sirva para satisfazer as necessidades do povo Com a adequada sustentabilidade ambiental Que somente o trabalho determinado de militantes A massiva organização de base e a luta do povo brasileiro Poderão exercer a pressão popular como a principal via da transformação social Que historicamente as mulheres, a juventude, as populações negras, indignas e gênero de PP São as mais oprimidas Como revolucionários não devemos aceitar qualquer tipo de injustiça ou discriminação Somos da mesma classe e nisso somos iguais Todas e todos sujeitos do processo transformador E agora companheiros todos que estão aqui, todos os estados Na delegação, na representação da delegação internacional A gente gostaria que todos a deputada, a senhora Bandeira, a senhora Bandeira Sinto nos compromissos do aluno sobre o povo Sinto nos compromissos do povo de fato para trabalhar juntos os outros movimentos Socializa a joia da classe trabalhadora Que está dutinho para a nossa bandeira brasileira Que sinto a vida da lei O leirado de maravilhosos da revolução russa para o grupo do povo Viva o socialismo! Viva o socialismo! Neste grande encontro nacional, constatamos que existe uma ofensiva conservadora, dirigida pelo imperialismo, que neste momento de crise quer ampliar a exploração sobre os trabalhadores, se apropriar das bases naturais, água, petróleo, minérios, terra e biodiversidade, privatizar as empresas públicas e superar as estruturas do Estado aos seus interesses. Todas essas medidas pioram as condições de vida do povo. Para superar e divulgar o desenvolvimento histórico, o Norte se propõe a enfrentar os seguintes desafios. Fortalecer o MAP em todo o país, construir uma organização de igualdade superior a crianças atualmente. Intensificar o trabalho de base junto ao povo brasileiro com atenção especial ao trabalho urbano. Implantar em todas as regiões a totalidade da Estratégia MAP. Tomar as medidas para a proteção dos militantes e a organização do nosso povo. Estimular a luta ambiental e a defesa da Amazônia. Participar ativamente na luta pela soberania nacional. Contribuir para a construção da unidade das forças democráticas, promessistas e populares no Brasil, com dedicação especial via campesina, a plataforma operária camponesa da energia e a Frente Brasil Popular. Praticar a solidariedade internacional, fortalecendo o movimento dos afetados por represas. Mar, a organização de atingidos em todos os países possíveis e articulação internacional nos temas água e energia. Companheiros e companheiras, só a luta nos para vencer, só a luta nos para vencer. Água e energia, com soberania, distribuição da riqueza e controle popular. Água e energia, com soberania, distribuição da riqueza e controle popular.